e começando mais um vídeo finalmente um vídeo de review aqui no canal tá hoje eu vou trazer o tubo screamer vermelhinho da demo fx tá o nosso chapolin tubo screamer e eu vou explicar porque que ele é diferente do tubo screamer verde que é também da demo fx e qual é a diferença né entre o porquê que esse é vermelho e o outro é verde é basicamente isso tá mas antes você vai deixar o seu like se você curte esse tipo de vídeo review somente um vídeo de pedagem do aliexpress tá deixe seu like se inscreve no canal eu sou mais de 50% das pessoas que vê que dão uma olhada nos nossos vídeos não são inscritos no canal então se inscreve se você caiu no vídeo paraquedas comenta aí que você vai achar do review comenta antes durante depois deixe comentário que ajuda demais tá é o trio do king of fighter curtir se inscrever e comentar tá compartilha o vídeo com seus grupos grupos de rifa grupo do whatsapp grupo de grupo e por aí vai tá lembrando que meu instagram tá aqui embaixo lá no instagram eu postei um vídeo bem legal sobre o esse pedal aqui tá tanto nos stories quanto no reels e antes da gente para o vídeo tem um apoia-se pessoal lembra do apoia-se ajuda demais o canal você apoia o canal por cinco reais ou mais né você pode ajudar de acordo com o seu coração tá cuidado que coração grande é ruim para a saúde algo assim você entendeu a partir de cinco reais a mais você já participa do apoia-se já está participando dos sorteios e do nosso super grupo no telegram beleza só é só participando do grupo no telegram quem realmente é apoiador e claro tem sorteio todo mês para quem é apoiador é mês passado a gente sorteio a valetão gp100 já são amplificador valvulado já são muita coisa legal então cola lá no apoia-se você ajuda o canal e a gente te ajuda fechou então bora para o vídeo é excelente pessoal esse aqui é o demo fx o famigerado demo fx né esse outro escrever é vermelhinho por que que ele é vermelhinho tá ele é vermelhinho porque a demo fx decidiu fazer uma versão do tubo screamer com a mod plus do robert keeley existe existe um cara chamado robert keeley que obviamente é o dono daquilo e das pedais daquilo né ele criou vários pedais legais tem tá passando alguns pedais aí na tela que eu vou deixar as imagens tá robert keeley ficou famoso por modificar circuitos ele modificava circuitos de pedais de amplificadores lá no começo dos anos 2000 né ele ficou famoso né depois ele montou a própria empresa o resto é história ele tem pedais incríveis principalmente o que ele c4 compressor que a própria demo fx também clonou ele tem o alguns drives lá no site daquilo tem muita coisa legal só pedais top de linha tá ea demo fx ouzou e decidiu fazer uma versão do tubo screamer com o mod plus que é um dos inúmeros modos que o robert keeley fazia né nos pedais da da ibans né no tubo screamer original da ibans então aqui dentro tá tem um e banis tudo screamer normal né como a gente conhece com essa chave vizinho aqui ts 9 ts 808 e já é meio que padrão os clones de tubo screamer né e dentro do pedal se você abrir aqui atrás tem uma um potter interno uma chave interna onde você muda para o modo cá que é o modo keeley e o modo e banis que é o modo normal do pedal então aqui dentro a gente tem o que nos comer normal e o que é o mesmo que ele a diferença é o modo keeley ele dá mais red rumo para o pedal ou seja ele dá um pouco mais de ganho no peda um pouco mais de sustento e o toni aqui ele acaba ficando um tomei o press mais presença do que toni realmente tá essa é a diferença não é uma diferença meu deus que diferença meus olhos meu coração estou ficando careca não não é isso é uma diferença muito sutil você vai sentir a diferença mais no play do que gravado uma coisa engraçada né a sensação é diferente quando você vir a chave eu tentei aqui fazer as duas né o fazendo a troca das chaves é que vocês perceberem tanto da chave interna com dessa chave você vai perceber que uma diferença muito sutil tá é uma diferença sutil mas ela existe principalmente você misturar ele com os pedais tá então a carcaça dele parece bem construída tem uma pintura legal a não é nada assim com cara de brinquedão do jasper bem de metal beleza aqui ele tem os três controles clássicos do tube screamer que é o drive quantidade de ganho quantidade de saturação o toni né que é em agudos um pedal mais fechado mais aberto e o level que é a maior quantidade do volume tá e aqui a chave de ts 9 e ts 808 que o ibans teve duas versões a primeira ts 808 pelo perfeito pela maxson tá que era uma uma empresa que a ibans acabou incorporando e a ts 9 que é o tubo screamer moderno que veio depois que ele tem uma sutil diferença o tubo screamer 808 ele tem menos ganho ele é um pouco mais fechado e o teste nova ele tem mais ganho um pouco mais aberto tá é uma diferença muito sutil mas existe tá então aqui nessa chave você troca é basicamente isso o pedal tem uma entrada um put o output ele é de fubei pés e ele aceita a fonte 9 volts ele também aceita a bateria tá pra quem está perguntando ele também funciona como bateria eu acho que é isso vamos ver o pedal que a gente já volta né e aí e aí e aí e aí . 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 Amém. 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 Pessoal, vocês ouviram aí as nuances do Tube Screamer, tá? É um Tube Screamer muito interessante, que ele dá mais uma possibilidade de timbre, além do Tube Screamer normal. Porém, eu achei que a diferença é muito sutil, tá? Se você pegar os pedais do Robert Kille, que são baseados realmente no Tube Screamer, você vai ver que eles têm realmente uma diferença muito mais aparente do que desse aqui. A diferença existe, você sente quando troca, mas eu esperava mais. Eu esperava um pouco mais de diferença entre os dois, tá? Eu esperava realmente uma diferença audível no primeiro momento, não audível ao longo da experiência, né? Isso é que eu fui claro. Mas é um Tube Screamer muito competente, o som é legal, o nível de ruído é muito baixo, tá? O pedal é bem construído, os ajustes, os drive, o tone, level e tudo mais. Tudo responde muito bem, como no pedal original. Essa chave aqui, uma observação, quando tá no modo K ela não funciona, tá? Ela só aparece realmente no modo e banis, tá? Esse barulho é porque tem gente na rua, as crianças tão brincando, então não tem o que fazer. Essa chave não funciona no modo e banis, no modo K, somente no modo e banis que você muda essa chave, tá? No modo K, essa chave é bypassada. Não tem diferença nenhuma, tá? No modo e banis, essa chave faz uma diferença interessante, principalmente no sentido de, se você vai usar o pedal pra empurrar outro pedal ou empurrar o drive de um amplificador, você pode usar o TS808, que ele injeta menos ganho e dá mais possibilidade de timbrar. Se você vai tocar com ele sozinho, talvez seja interessante na chave TS9, tá? Ele fora da chave K, ele é um imbando de subscrimer normal, ou seja, ele é o Tubo Scrimer verde da DemoFX e na chave K ele tem uma pequena diferença. Beleza? Vale a pena? Eu acho que sim, porque ele é quase, ele é até mais barato do que o verde, né? No AliExpress, inclusive o link tá aqui na descrição, tanto do Tubo Scrimer verde quanto do Tubo Scrimer vermelho e você acha a versão vermelha mais barata do que a versão verde. Então, vale a pena pegar a vermelha, porque você tá pegando a vermelha que dentro dela tem a versão verde mais um Plus, né? O mod Plus aí. E ela tá mais barata, né? Que é o que importa. Que é o que a gente veio ver, né? Então os links estão na descrição, tá? A DemoFX tem uma construção muito legal, é uma empresa polêmica, eu sei, mas ela entrega um resultado muito bom, muito resistente e é um pedal muito competente pra quem gosta de Tubo Scrimer como eu. Então é isso, se você gostou deixa o like, tá? Comenta o que você achou do review, compartilha o vídeo com seus colegas, se inscreve no canal se você veio só pelo demo, se inscreve no canal também, comenta aí o que você quer ver do pedal, tá? Se você quiser mais conteúdo do pedal, fazer o vídeo dele com outro Tubo Scrimer do lado, comenta aí o que você quer que eu faça, tá? Muito legal pessoal, meu Instagram tá aqui embaixo, beleza? Participa do Apoia.se que você ajuda o canal a gente trazer mais pedais, sortear esses pedais, tá? Se você for apoiador você já concorre aos sorteios, já foi sorteado muita coisa legal, tá? E você participa do grupo do Telegram, que é um grupo super exclusivo. Fechou? É isso pessoal, esse foi o review do DemoFX Tubo Scrimer vermelho, o nosso Chapolin colorado dos drivers, fechou? Fui! Música Música Legenda Adriana Zanotto